a nós de novo aí beleza tá achando que nós não grava dois vídeos num dia não haha ficamos um tempo sem gravar agora dois vídeos pra vocês aí esse vídeo é rapidinho pessoal só fiz de um de 0 a 100 com a motoca aí vamos ver quantos segundos que deu beleza aí você se inscreve aí no canal comenta curte e compartilha deixa sua opinião aí quantos segundos a sua moto faz lembrando que eu fiz na reta tá foi uma tentativa só não tentei o melhor tempo mas eu acho que o legal beleza valeu até o próximo é isso aí bem rápido tá tentar quiser assim na reta vamos ver o tempo que ela gasta beleza bora lá esperar os carros passar a gente vai e aí Se inscreva no canal.